Ô, Júlio, meu filho, por que você não contou pra gente o que aconteceu no almoço, meu querido? Eu contei, mamãe, eu contei sim. Vem cá. Eu contei que a dona Vitória me chamou de volta às cantinas. Eu contei. Júlio, meu filho, sua mãe está falando da força, do apoio que está sendo dado ao seu casamento com Bruna. Eu não contei, papai, por que não vai haver casamento nenhum. Júlio, meu menino, você precisa parar de dizer essas coisas, pois se a própria avó da Bruna acabou de ligar nesse instante... Mamãe, ela não sabe de tudo. Não sabe de tudo o quê? O que é que nós não sabemos? Dona Mizzy, Mizzy, meu bem, você não gostaria de dar uma volta, fazer uma visitinha no condomínio? Mas, francamente, seu Altino, você não está vendo que o menino está com problema? Por isso mesmo. Desta vez, eu não quero que você pegue ele no colo. Primeiro, eu gostaria de ter uma conversa de homem para homem com meu filho. Vai lá, vai, mãe. Vai fazer uma visitinha a alguém, vai dar um passeio. Olha, vai ao salão de beleza, vai. Vocês, hein? Vocês sempre com essa conversa de homem para homem. E isso é discriminação, ouviu? Discriminação! Vamos lá, pai, vamos lá. Pode começar essa conversa de homem para homem. Primeiro, é preciso que você comece a se comportar como um verdadeiro homem, meu filho. Você não é mais um menino. E não tem por que continuar correndo para a barra da saia da dona Mizzy. Isso não é uma conversa, não é? Isso é uma bronca. Pode pensar o que quiser. Estou apenas tentando te abrir os olhos, te chamar a razão, meu filho. Porque já está na hora de você enfrentar os problemas de frente, sem fugir deles, nem se esconder. Quer dizer que eu faço isso? Pois, foi o que você fez. Mas, quando botaram o circo na direção das cantinas, você correu da raia, pediu demissão, nem sequer tentou brigar. Eu sei que numa briga está perdida, pai. Mas a briga nem tinha começado e você já estava lá em São Paulo, pedindo emprego, procurando emprego, a quilômetros de distância. Olha, isso não é atitude de um homem forte. De um verdadeiro homem, meu filho. Olha, o senhor desculpe, mas eu não estou em condições de ouvir uma conversa desse tipo, não. Isso também não é. O que foi? Isso de se trancar num quarto não é atitude de um homem corajoso que tem que continuar lutando pelas suas coisas. Olha só quem fala de luta. E a sua luta, qual foi, hein, seu Otino? Qual foi? A sua trincheira, qual era? Um balcãozinho de livraria a vida toda, é isso? Foi lá que o senhor planejou a sua grande batalha? Pois não, meu senhor, como vai? Como, minha senhora, tudo bem? Qual é o livrinho que vai levar para o seu filhinho hoje? É isso aí, é? Olha, tenha santa paciência. Eu acho que com o exemplo que eu tive, eu lutei, lutei e muito. Mãe, pai, desculpe. Pai, desculpe, desculpe. Desculpa, velho, desculpa. Eu nunca... Droga. Droga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.